O Deus, que és nosso Pai, que és amor, que és bondade. Dá força a quem sofrer, dá-nos o dom da caridade e põe no coração a compaixão. Toda a verdade ensina-nos agir na Tua bondade. Há quem viaja ao léu, pontes no céu, a estrela guia. Há dor na aflição, consolação da alegria. E há quem me adoecer, dá repousar, abranda a Sua dor. E dá-nos caminhar, sempre no Teu amor. Há quem errou, se arrepender e na verdade renascer. Aos pequeninos, Suas mãos e aos famintos, dai-lhe o pão. Seja no abrigo dos irmãos que vivem solidão. Aos pequenos, Suas mãos e aos famintos, dai-lhe o pão. Aos pequenos, Suas mãos e aos famintos, doutores. Aos pequenos, aos pequenos, o pão. Aos pequenos, todos os famintos, os famintos da mão. Irão secar E um só coração A ti se voltará Pleno de força e coragem A refletir Tua doce imagem A aquecer com Teu calor Na imensidão do Teu amor Se levará em luz aos céus A Ti Senhor, meu Deus A Ti Senhor, meu Deus